A todos vocês, meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por estarem conosco aqui nesta noite. A todos vocês, meus irmãos, muito obrigado por estarem conosco aqui nesta noite. A todos vocês, meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui nesta noite. A todos vocês, meus irmãos, muito obrigado por estarem conosco aqui nesta noite. A todos vocês, meus irmãos, muito obrigado. A todos vocês, meus irmãos, muito obrigado. A todos vocês, meus irmãos, muito obrigado. A todos vocês, meus irmãos. A todos vocês, meus irmãos. E aí A todos vocês, meus irmãos. 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 A todos vocês, meus irmãos.